Seis horas e quarenta e três minutos e a gente já volta super bem aqui, né, Juliano? Sexta-feira é dia de café, café especial, né? E olha, gente, a gente já quer fazer aqui a propaganda do Café Morada, né? A gente tá em... esse privilégio de receber toda sexta-feira o belíssimo Café Morada. Eu te vi lá no Café Morada essa semana, Juliano, porque o Café Morada deu uma cesta de café da manhã maravilhosa, né? Aí pra um dos nossos vencedores aí do programa Agora, da promoção dos namorados, eu fui lá deixar essa cesta morrendo de vontade de ganhar, né? Porque só tinha coisa gostosa. Não, gente, olha, vale a pena, o Café Morada fica ali na Via Láctea, na Adrianópolis, inclusive você pode pedir, tá o telefone aí na sua tela, inclusive também você pode pedir pelo iFood, e aí não vai dar tempo de tomar café ou quer fazer uma cesta, quer presentear alguém, ou então de repente não vai dar tempo de fazer aquele café na cesta, no sábado, no fim de semana, pede pelo iFood ou pelo telefone que aparece no seu vídeo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu adoro Café Morada, viu? A gente vai chamar aí uma materinha pra gente tomar o nosso café, é que ontem muitos fiéis católicos prestaram homenagens a Santo Antônio, santo casamenteiro, adoro Santo Antônio, viu, Ju? Os nossos repórteres acompanharam esses momentos aí de fé e de devoção. Veja na reportagem. O Badalo do Sino anuncia a chegada da imagem do santo à paróquia de Santo Antônio. A processão da tarde percorreu as principais ruas do bairro, da zona oeste de Manaus. Dezenas de fiéis lotaram a igreja durante a missa. As comemorações ao santo casamenteiro começaram bem cedo, a partir das seis e meia da manhã, mas é durante a noite que o maior número de pessoas é esperado aqui na paróquia de Santo Antônio. Isso porque é durante a noite que acontece o Grande Arraial. A Urizete deve muito a Santo Antônio. Hoje ela vende produtos personalizados com a imagem dele em agradecimento. Cançou alguma graça? Já sim. Meu casamento foi uma delas, né? Então eu e meu esposo servimos aqui nessa comunidade. Dona Nina não esconde a devoção de anos. Muitos devotos e todos os anos a gente está aqui. Inclusive também nós temos uma dança também do Carimbó, que vai se apresentar sábado aqui. Mas se o santo é casamenteiro, por onde andam os casais dessa festa? Conheceu a mulher graças a Santo Antônio? Não, hoje eu vim por causa do convite, né? A gente veio conhecer aqui, mas muito bom, estou gostando da festa. É uma festa para o casal, né? É verdade, quem sabe, né? A gente não aproveita aí. É, pelo visto o Yuri até tentou disfarçar bem. Mas o destino dele vai ser o altar, pelo menos se depender da amada e de Santo Antônio. Olha, gente, eu não sou católico, mas a Mariana é. E ela fez promessas para Santo Antônio, né? E aí a promessa deu certo, ela fez promessa até para as amigas dela, né, Mariana? Fiz promessa para as minhas amigas, fiz promessa para mim. Olha, eu tenho 17 anos de televisão, é 17 anos que eu como o pãozinho de Santo Antônio, viu, Juliana? Olha, tá vendo? Sempre nas reportagens. Você de casa que acha que está desesperado, que não tem mais chance, Mariana esperou 17 anos. O que são 17 anos? E na barra do meu vestido, eu vou fazer uma foto quando eu chegar em casa, vou trazer segunda-feira para mostrar para vocês. Tem assim, Santo Antônio, ajuda as minhas amigas, por favorzinho, né? E a minha melhor amiga vai casar em dezembro. Estava solteira no meu casamento. Tá dando certo? Tá noiva já, meu filho. Então pronto, deu certo. Santo Antônio no brinque e serviço. E na barra do meu vestido, além de nome e sobrenome das minhas amigas, tinha RG e CPF, porque o santo não erra. Para ter certeza que vai ser aquela pessoa, né? Para ter certeza, né? Pode ter vários julianos, várias marianas. Já pensou, Mariana? Mas Mariana colocou RG das amigas dela. Com RG e CPF. Olha como dá certo, viu? E olha só, ontem a gente teve acompanhando também lá as manifestações de fé de quem comparece à capela do pobre diabo. A gente sempre conhece Santo Antônio como, por exemplo, o santo casamenteiro. Mas ele também é o santo para os católicos das causas impossíveis, né? De milagres, de pessoas que estão doentes, acabam se curando por conta dessa fé no santo, né? É um santo poderosíssimo. E olha só, Mari, pelo menos 100 mulheres aí da Federação de Trabalhadoras Rurais e agricultoras familiares que atuam aqui no Amazonas, elas participaram da Marcha das Margaridas lá no centro de Manaus. E essa meta aí é para chamar a atenção para a sociedade igualitária e também para o fim da violência. Talvez você não conheça a história das Margaridas, mas na verdade elas fazem uma homenagem a uma mulher símbolo que leva o nome da organização. É um evento que acontece de quatro em quatro anos em homenagem a Margarida Alves, que foi assassinada em 1983, uma trabalhadora rural. E aí a gente pega uma pauta de reivindicações e entrega sempre no primeiro ano do governo. Aqui estão mulheres de vários estados do norte do país propondo um modelo de desenvolvimento no qual elas acreditam. Mas é só o começo, porque no dia 13 e 14 de agosto elas estarão em Brasília realizando a Marcha Nacional das Margaridas. Em prol da Marcha das Margaridas, que já é uma luta das mulheres rurais, da floresta, do campo e das águas. É o querer, é o querer das margaridas. Olha, que legal, né, Mário? E olha só, Mário, vou trazer agora uma outra notícia. É que lá no careiro da Varsia, policiais militares fizeram o resgate de um filhote de peixe boi encontrado por pescadores nas proximidades do porto lá do município. Ele estava preso lá em meio à vegetação. O animalzinho foi resgatado pelos comunitários e logo em seguida ele foi colocado dentro de um tanque de água. E o mamífero foi encaminhado ao batalhão ambiental da polícia militar, onde vai receber os cuidados aí antes de ser devolvido à natureza. A gente já tinha mostrado, Mariana, aqui outras situações no Seis Horas Notícias, de situações parecidas assim com peixe de boi que acabaram sendo resgatados da natureza ou então que estavam presos ali às malhadeiras dos pescadores. Quando isso acontecer, a orientação do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o IMPA, é de não tirar o peixe boi da água, de colocar ele em tanque, numa bacia, não. Tenta tirar ele da malhadeira com todo cuidado para não machucar e devolver a água porque a mãe geralmente está ali próximo aguardando. Exatamente. Está sendo muito comum aí essas apreensões, esses resgates de peixes bois, o animal que está ameaçado de extinção, já está em extinção, na verdade. Então a gente também faz um apelo aos pescadores, para que deixem os bichinhos em paz, deixem eles se reproduzirem. É uma riqueza grande que a gente tem aqui na Amazônia e infelizmente ainda há muitos predadores que têm que ser punidos, né, Juliana? Exatamente. Olha, aqui no IMPA, a gente tem cerca de 54 animais que foram resgatados desta forma. Estavam em rede de péssico, foram maltratados, estavam em cativeiro aí, clandestino, e aí o IMPA resgatou e muitos desses animais, quando são tirados da natureza, eles não conseguem mais voltar porque ficam com medo do homem ou acabam ficando dependentes do ser humano, levando alimentação. Tem aqueles que o IMPA acaba fazendo aquela mamadeira, né, com leite, com material específico para a alimentação deles. Muitos não conseguem voltar à natureza. Então, a orientação ficou ali na rede de pesca, você que está acompanhando essas horas notícias, que está no interior do estado, deixa de alguma forma ali porque a mamãe peixe boi está ali por perto. É verdade. Vamos evitar a pesca predatória, né? Verdade. Olha só, um santuário com mais de 300 quelônios está aberto em um espaço que pode ser visitado pelo público em geral. Lá é possível aprender a importância que esses animais representam para a natureza. Veja na reportagem. Na região amazônica, existem 18 espécies de quelônios. Oito delas podem ser vistas aqui, no Centro de Estudos e Exposição de Quelônios Vivos da Amazônia, o Sequa, localizado no IMPA. São mais de 300 animais, entre aquáticos, semi-aquáticos e terrestres. Eles comem frutas, verduras e até carnes. Esse branquinho aqui é albino. A cada um milhão nasce um assim, uma presa fácil na natureza. E esse agitado é um mata-mata que vive tanto na água quanto na terra. A Sabrina está no Sequa desde a inauguração, em 2015. Ainda era estudante de biologia quando chegou ao projeto como bolsista. Hoje, formada há um ano, perdeu a bolsa, mas se tornou voluntária. Tudo pela preservação da espécie. A luta por isso, pela preservação, pela conservação dessas espécies no ambiente natural e o conhecimento científico que a gente pode passar para a população, a gente começa a adquirir essa paixão, esse amor por esses animais, por esses indivíduos, que é uma grande biodiversidade e faz parte do nosso ecossistema, faz parte da nossa região amazônica e é a nossa riqueza. Esse espaço aqui é chamado de terrário. Nele, existem seis poças. A temperatura dentro do ambiente foi estudada para que o lugar tivesse o clima da floresta. É nesse espaço que são abrigadas as tartarugas semi-aquáticas, ou seja, vivem parte na terra e parte na água. Se adaptaram tão bem a esse espaço e a esse local porque ele simula um ambiente natural da floresta que eles até conseguiram se reproduzir. Aqui é possível ver já um ovinho de uma tartaruga com o número 3 porque tem toda essa organização da numeração para saber quantos também tem aqui no espaço. E há dois meses nasceu esse aqui que é considerado o mascotinho aqui dessa turma. Então, os animais silvestres é crime ser criado em cativeiro. Apesar da nossa região, conhecemos bastante pessoas que criam esses animais, mas isso prejudica o crescimento, o desenvolvimento desses animais. E muitas vezes esses indivíduos são retirados da natureza para serem criados em casa. Isso é o que ocasiona um desequilíbrio na população, no ambiente natural. Os quelônios também ficam nesta área externa, que mesmo sendo tão bonita, tem um problema sério. Segundo a bióloga, o esgoto da vizinhança escoa todo para dentro do espaço. E isso tem prejudicado as espécies que vivem num lago. Então, isso tudo prejudica o desenvolvimento dessas espécies. Até a parte anatômica delas, morfológica, que às vezes elas crescem com membros mutilados ou casco deformado devido ao plástico, ao lixo que a gente encontra nesses ambientes. Se você ficou curioso e quer aprender mais sobre os quelônios, é só fazer uma visita ao local. O CECUA fica aberto para visitação de terça a domingo, das 9 da manhã ao meio-dia e das 2 às 5 da tarde, no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, com entrada pela Avenida André Araújo. E o melhor, é gratuito. Olha que legal, uma boa pedida para levar as crianças aí, né? As crianças adoram, né, Ju? Sei que tem filha pequenininha, a Júlia, eu sei que ela adora também, né, os animais. Agora, vamos preservar, né, gente? Por que esse lago está cheio de plástico? Por que tem garrafa plástica? Por que tem saco plástico jogado lá, como falou aí a Patrícia na reportagem? Prejudica aí a estrutura, não apenas física dos animais, né? É muito complicado. É uma questão de preservação, de conscientização mesmo, que a gente vem falando aqui no 6 Horas Notícias, já há muito tempo, né? É verdade. E olha só, gente, mais uma vez a gente quer agradecer aqui ao Morada Café, que sempre proporciona nas sextas-feiras, o nosso café aqui da manhã. E olha só, eu quero dar a dica para você, o bolinho de milho, está até aqui, é o Júnior que está mostrando. Olha só aqui, Júnior, mostra aqui o meu... Eu adoro esse bolinho de milho. É o melhor que tem, gente. E agora que a gente está nas festas juninas aí, para quem quer levar para casa, olha só que delícia. A consistência desse bolo. Morada Café já sabe, toda sexta-feira manda o meu bolinho de milho. O nosso, né? Porque o meu está delicioso também. Tem para a Marina também aqui. Morada Café, a Anne, que me recebeu também lá no dia da entrevista, né? Da entrega da sexta no programa Agora. Eles são maravilhosos, viu, Júnior? Que ambiente agradabilíssimo que nós temos no Morada Café, que fica na Morada do Sol, na Avenida Via Láctea, é uma das principais avenidas ali da Morada do Sol. É o melhor café de Manaus, viu? É isso aí. Bora falar um pouquinho de esporte? Bora! A gente vai falar de esporte porque uma modalidade que tem ganhado cada vez mais o espaço no Amazonas é a luta olímpica. Quatro atletas foram convocados pela seleção brasileira para participarem de competições internacionais. Esta atleta de apenas 13 anos pratica a luta olímpica a dois. Ela veio de Atalaia do Norte, no interior do Amazonas, e se desconfiante e feliz em poder representar o Estado no campeonato mundial. Já está chegando o dia de eu viajar e já é amanhã. E daqui para lá tenho que aumentar meu peso e vou trazer esse ouro. Estão convocados quatro atletas e um técnico para participarem da competição. Entre os eventos está o campeonato Pan-Americano Cadete 2019, que vai acontecer no México, o Mundial Escolar Combat Game, que vai acontecer na Hungria, além dos Jogos Pan-Americanos de 2019, que vão acontecer em Lima, no Peru. Isso mostra que quando tem um pouquinho de investimento, os resultados aparecem. E aparecem de uma forma assim. Com representantes, vão representar não só o Estado do Amazonas, vão representar toda a nação. Para Daniel, que vai competir nos Jogos Pan-Americanos, representar o país em um evento de grande porte é uma conquista. Estou muito feliz, assim, entrando para a história, entendeu? Se Deus quiser, por representar bem o Estado, principalmente o Brasil. É um sentimento de dever cumprido, né? Só que ainda é só o primeiro passo. A gente vai brigar por resultado, que é o que a gente trabalha todos os dias, para que a gente possa ter esses resultados. Eles já embarcam essa semana para o exterior. E só nos resta torcer para que venham quatro ouros para o Amazonas e para o Brasil. E olha, a gente já tive a oportunidade, inclusive, de acompanhar o trabalho lá do professor Valdeci, lá na Vila Olímpica de Manaus. São muitos os talentos e, geralmente, quando o Amazonas participa dessas competições, geralmente vem medalha. Ou é de ouro, ou é de prata, mas sempre vem medalha para o Amazonas. Boa sorte aí a todos os nossos atletas. Com certeza. Também acompanho, viu, os nossos atletas aí na Vila Olímpica de Manaus. Não só na Vila Olímpica, nos bairros também, né? São meninos de muito talento. O que falta mesmo é oportunidade, né, Ju? É patrocínio, porque as grandes competições, normalmente, ou é no Sul e no Sudeste, são nos Estados Unidos do Sul e Sudeste, ou, então, fora do país. Então, esses meninos precisam mesmo de apoio, né? De apoio, exatamente. Normalmente, as pessoas só querem apoiar quando já está no topo. Foi o que aconteceu com o José Aldo. E aí, a gente precisa de apoio para atletas de base, viu? Para ter mais José Aldo aí na nossa história, né? Se Deus quiser, né? É verdade. Olha só, a nossa dica aí do Morada Café, para quem quiser participar dos arraiais, fazer um arraial aí na sua casa, na comunidade, a dica do Morada Café, a gente vai colocar daqui a pouco o número do Morada Café. E lembrando também que tem arraial em toda a cidade, tem lá no CSU do Parque 10, que está bombando, né? Dura um mês o CSU do Parque 10. Todo dia tem um monte de comida gostosa lá, danças típicas, né? Da festa junina. É um lugar bem bacana também para passear com a família, né? É verdade. Tem o Marquesiano também, né? Que é bem tradicional, né? O festival Marquesiano é tradicionalíssimo aqui na capital. Muito bacana. Eu já acompanhei o festival. É bem divertido, viu, Ju? Tem muita opção. Agora, no mês de junho, para as famílias se divertirem, né? Nas festas juninas. Tem o do Parque das Crianças. Vai ter também o festival depois lá da Bola da Suframa. Ou seja, muitas festas para a família acontecendo durante esse mês e no próximo mês também. Bom, mas agora a gente quer saber quem que estava acordado desde cedo aqui no 6 Horas Notícias. Olha só, vamos colocar as fotos aí. Vamos ver. Tá o Andiana. Olha, a esposa dormindo ainda, mas ele está ligado, viu? Bom dia. Leandro. Leandro. Da onde que é o Leandro? Angra dos Reis, olha só. Ai, que chique, Leandro. Obrigada pela audiência lá em Angra dos Reis. Assistindo pelo Face. Essa daí é a Kelly. Kelly, bom dia para você, Kelly. Bom dia, Kelly. Paulinho. Olha o Paulinho acordando. Ai, que lindo. Que fofo. De vontade de apertar essa bochecha. E vamos passando as fotos. Gente, muito obrigada pela audiência. Olha com a gente. Que legal. Conforme a gente combinou, né? Conforme a gente combinou. Tem crianças também já se preparando. Hoje não tem aula, né? Mas o pessoal tem acordado cedo. Olha, a gente volta na segunda-feira, tá, gente? Muito obrigado pela companhia de vocês, né, Mariana? Tchau, tchau. Um bom final de semana. Amanhã eu te encontro no Jornal em Tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.